Inicial é sempre fazer quatro pernas o maior possível, se tiver curta impulsão do ângulo do ventre, passa para seis pernas ou cinco. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, a mão! Largada, 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 todos limpos, a pavela. Acabamos de fazer a montagem do primeiro contravento, da primeira regata, a portilha está andando muito junta, porque o vento está de médio para fraco, com oito nós de vento. A gente sempre que é o cabrão da minha ponte. Nunca tem o trabalho. Está na mesma direção. Obrigada, Júxiga. 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 Júxiga.